Ei, Graça, vem cá, tá cheia da grana, hein? Pra fazer uma piscina dessa. Eu ganhei processo. Pobre, quando tá com dinheiro, é processo. Tá bom? Eu meti o processo porque eu fui fazer o parto da Chubaquira, me deixaram com o Duargazi aqui dentro, ganhei dois panos de chão que eu tirei e ainda fiz o piscinal. Vem cá, Graça, por que que tu colocou o nome da criança de Chubaquira? Tu acha bom isso? Geralda, tu acha bom? Então não se mete. Vou ter em homenagem as duas coisas que eu mais amo no mundo, que é a minha chubaca e a Shakira. Chubaquira. Olha só, tu tá cobrando pra entrar aí? Toma, relaxa que na tua idade tá pagando meia. Vem cá, Graça, e eu na minha idade, pago meia também? É, paga meia e usa sunga geriátrica. Porra que isso, hein? Para de falar assim com meu pai. Agora, Geralda, tem que cobrar mesmo, querida. Quer o quê? Que é de graça? Meu querido, isso aqui pra fazer esse piscinal foi uma luta. Mas a minha vida está sendo uma luta. Olha, é só porrada, Britney. Se eu for fazer a retrospectiva da minha vida, tem que ser no canal de luta. Por isso engordou, né? É, por isso mesmo que é tanta... Eu não tô gorda. Eu estou inchada das porradas da vida. Acho que eu tomei umas porradas também, mãe. Não, tu tomou foi uma surra, né? Papo sério agora, hein? Isso aqui é o empreendimento da minha mãe e eu vou lá dentro colocar o biquíni no meu corpito. Tá maluca? Tá maluca? Quê? Bota o biquíni no corpo e a canga na cara. Amor! Vai, pra garantir. Olha só! Uhul! Pois é! Uhul! Uhul! Vou dizer! Uhul! Eu vou colocar meu biquíni no fio dental, porque hoje, meu amor, eu vou colocar meu broco na rua. Não, com fio dental não é broco, né? É a bunda mesmo. Pra teu governo, minha querida, o meu biquíni, ele é todo bordado com motivos do mar. Ah, que bom, né? Que papiranha mantenha temática. Aê, mãe! Uhul! 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 Aê, eu quero ser segurança dessa piscina aí. Quer ser segurança? Os homens é que vão segurar direto tua mulher aqui, ó. Vou segurar minha mulher? Vou enfiar o cacete, irmão. Qual que tu não tem? Cacete. Aqui, ó. Vanessão lá de Vila Isabel me emprestou. Ai, gente, que saco. Amarrar até um grude. Não tô aguentando. Tá falando na cara. Ah, é? É isso aí, né? Tu tá achando que tudo é belo? É! Deixa eu falar contigo aqui rapidinho, cunhada. Sem querer te ofender, é uma dica. Essa cruz no meio dos teus peitos tá parecendo uma cova. Tá? Dois morros e um buraco no meio. Só uma dica. Que invejosa, hein? Ô, mãe, é! Uau! 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 Mie-ha! Mie-ha! O Michael tá copiando o meu modelo. Ô, sua ridícula! Eu até pensei em copiar, mas no meu corpo eu aperfeiçoei. Ô, Michael! Por favor, né? Se recomponha, bro. Se recomponha aquela boca, Amarraia. Aquela boca, tá? Tá pra nascer o homem que vai me domar, meu bem. Tá? Eu tô vivendo a era do empandeiramento, querida. Tá? Eu sou livre. I am free! Uau, mãe! Quer de quem, então? Tu quer um noivo? Ah, pra passear de carro. Pra bancar ele, né? Tá, mãe. Mas eu não sou interesseira, mãe. Não. Não, não. Tá bom. Olha só, gente. Vou até ajustar a situação, hein? Vou já explicando, hein? Vamos acabar com o tumultinho aqui. Daqui a pouco a gente vai acabar de encher a água da piscina. E eu sei. A vida é muito curta pra sair da piscina pra fazer xixi. Mas vamos pro banheiro, porque vai ficar quente, tá um calor da porra, manter a temperatura boa, tá? Tá certo. A gente criou aqui os banheiros químicos, ó. Como vai ser? Tá tudo aqui, ó. Tupouco, vamos lá pra dentro que a gente tem uma reunião de família pra poder falar do empreendimento. Vambora. Tupouco, vamos lá pra dentro que a gente tem uma reunião de família pra poder falar do empreendimento. Tupouco. Ai, mãe! Vai pra dentro. Ai, é! Caramba, que saco. Que bolando! Caramba. Beijosa! Beijosa, bonita! Vai pra cá queira! Somos pra querer, hein? Parece uma coisa que a gente tá com amor de querer... Gente, vamos parar de apresentar que a chubaquila tá dormindo? Vamos na sua carinha de arreio. A chubaquila tá dormindo, porra! Ela vai acordar, caceta! Acordou. Vai. Põe lava dentro. Põe essa bebida lava dentro. Pelo amor de Deus. Sinceramente, sinceramente. Quantidade de peito é essa? Não sei o que é isso. Olha aqui, ó. Essa louça, hein? Ninguém lava essa louça, né? Eu não lavei. Não lavei porque eu fiz as minhas unhas de porcelana, amor. Pra inauguração do piscinão. Não posso. A louça também é de porcelana e não se estraga, então tu pode lavar. Pois é. Ô, mãe, eu super acordei com vontade de lavar a louça hoje. Sabe? Mas acabou a água. Acabou a água. Ah, não. Pala, Zé. Vai lá, vai lá, Bruno. Pala! Pô, amor de Deus, né? Mas volta, mas a gente tem muita coisa pra viver. Pelo tempo. Para aí, para aí. Olha eu. Porra. Porra. Deu outro susto. Olha aqui, ó. Gente, a água acabou. Como é que a gente vai encher essa piscina se a água acabou? Meu Deus do céu. Se você vê alguém conversando com um saco de cimento, não chama essa pessoa de louca. Ela só tá querendo um pouco de concreto. Eu tô cansada, gente. Água mole em pedra dura, dando baixa até que acaba a água. Se não pedrar, diz a tua pedra, não saberás o duro que és. Portanto, não é duro, é mole. Mateus, versículo 7. Ô, mamãe, eu posso conseguir um carro-pipa pra senhora. Se é a água que tu queres, é a água que terá arde. Gracinha. Gracinha do meu coração. Minha coisa querida, meu tesão. Mãe, que bonitinha a poesia dele. Tá bonitinha, meu amor. Aqui, mãe. Aproveita meu pai. Talvez ele possa ajudar a gente com a senhora a guardar água. Com a água ardente, né? Pelo amor de Deus, gente. Aliás, ardente é uma coisa que eu não tenho ficado há tempo. Só que, Mocinho, não... Mãe, por que você não manda a Mocinha embora? Eu tô querendo mandar a Mocinha embora, mas não consigo. Eu não consigo. Por que não? Porque, marido, hoje em dia tá igual emprego. Tá difícil de arrumar. Isso é verdade. Seriamente. Não, e na boa, cara. Esse negócio da chubaquira, ela me cansa pra cacete também. Não, me cansa mesmo. Pra tu ver, meu irmão Milo, tá igual o bico de fogão velho. Bico de fogão velho? É, tudo entupido. Não, não tem condição. E é bom porque eu morro assim. Enquanto o pai, ele pelo menos ajuda, entendeu? Como assim, mãe? Você falou que nem sabia quem era o pai da chuba. Não, eu não sei. Mas enquanto eu não descubro, ele faz a vez. Tô escutando, tô escutando. Ó, escutando. Que bom, senão ia ser broxa e surdo. Mãe, e aí? Vai querer ou não vai querer o carro pipa? Se ficar sem água nesse calor é que nem peru no Natal. Uma hora aça. Entendeu? Entendi, entendi. Pode deixar. Peru daqui não funciona, pode até torrar se quiser. Me domocir. Ah, e aí? Vai querer ou não? Eu vou querer. Mas tu não tem coisa errada nesse negócio não, né, Padre? Desde quando eu mexo com coisa errada? Desde que tu nasceu. Desce o carro pipa. Chama, chama, chama. Ela que ela fez. Olha aí, olha aí, olha aí. Promoção. Três reais o litrão. Olha aí, olha aí, olha aí. Ô, suére, me esclarece aqui uma coisa. O que foi? Essa água aqui da piscina é da boa, hein? Pra tu podia ser até água do Valão. Que não tinha problema. Para. Para de se debater. Parece peixe ser oxigênio. Porra. A nevarece pobre? Não parece não, mãe. São. Atenção, atenção. Miçanga, colares, adereços, etc. Quem gostaria, dá uma olhadinha no material. Eu gostei desse branquinho aqui. Me vê qua. Eu queria piercing ítimo, sabia? Você tem? Quero adereçar a minha Chewbacca. Queremos, sim. Trabalhamos. Tamanho P, meu G. É, GG. Tá bom, temos. Mãe. Oi, quem quer? Economiza, bro. Sacou? Tá. Eu quero botar o José Carlos para nadar. Hã? Quem? Ai, quem é? Marraia? Quem é esse tal de José Carlos? Me explica. Tu não sabe quem é o José Carlos? Meu peixão, ó. Ah! Você sei. Vai dar o tibu. Vai dar o quê? O tibuzinho. Filho meu quer entrar na piscina, vai tomar ele um tibuzinho. Ih, credo. Ainda bem que eu não tô sua filha, hein? Mas come como se fosse, tá? E aliás, pra manter essa bunda, tem que comer, ó. Ô, mãe. O que é isso? Aqui, mãe. Essa canga é só pra proteger a cara do sol mesmo, né? Não, pra proteger o sol da tua cara. Se tu mostrar a cara, o sol mete o pé. Mãe, quero avisar, tá? Que eu não quero mais ser salva-vidas. Porque agora eu quero salvar o meu bronzeado. Ai, que ótimo. Não, não é chata não. É ótimo. Eu não sou chata não. Não é chata não. Tu vamos parou? Vamos parou. Que é bom, porque tá todo mundo de salva-vidas. É bom que ela vai virar a mulher da finança. Vai cobrar todo mundo aí, ó. Eu sou a mulher da finança. É a mulher da finança. É, vai lá. Dá licença. Vai pegar o dinheiro e cobrar todo mundo. Vou pegar o dinheiro. Vamos embora. Que o pessoal quer usufruir, quer botar linguiçinha pra coisar e não quer pagar. Olha, eu vou te falar, me deu até vontade de ir ao banheiro. Ei, banheiro eu não tinha pensado. Não tem banheiro orgânico, não. Você que vai fazer? Se quiser, pode vir aqui. Dez reais pro número um. Ah, parou. Para o número dois. Quinze. Não tem problema, não. Eu vou conseguir quinze real, tá? Eu vou no teu banheiro, mas eu vou comer bastante mamão com chia. Que eu vou dar aquela descarregada gostosa pra entupir mesmo, vaca. Sarinha, minha preta, se você quiser, eu posso emprestar a chave do banheiro do bar pra você. Pô, bate. Primeiro que eu não sou a sua preta, tá? E segundo, eu sei bem onde você quer colocar essa chave. E terceiro, eu prefiro fazer nas calças. Toma. E se tu quiser, a gente faz sem calça. Eu dou até uma rirada aqui se tu quiser. Brother, eu não tô acreditando que a gente vai dormir no duro. Pra mim, pra Sarah, isso é suave. Eu acho até melhor. Ai, que eu nunca dormi num duro, gente. Não, tá perdendo nada. Ah, tá perdendo sim. Nossa, o mocinho tá mole, eu tô dormindo, eu tô puta. Dá licença que eu vou entrar, tá bom? Tá, vai tarde, tchau. Querida, eu vou assistir o último capítulo da novela da E-6, tá? É, vai começar já, já. É verdade, viado. Viado, a gente tá sem televisão, viado. Onde é que a gente vamos assistir, viado? Geralda, você tá tão linda, viado. Linda? Meu Deus, você tem um combinado do turbante com a porra da brusa, olha, viado. Você tá puxando o meu saco pra poder ver a novela aqui, é isso? Graça. Claro que não, mas já que você falou de novela, a gente aceita. Obrigado, vamos, vamos, vamos. Nem pagando, querida. Você falou que não queria nada que viesse de mim. Tu falou. A novela não vem de tu, vem da Globo. É. Não vem da Globo. Mas a TV é minha, fui eu que comprei. Não tem problema não. Aproveita, amor, compra um capacete. Pra que capacete? Tá isso aqui, os bavos. Peraí. 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 Peraí, pere, pere! Peraí, pere! Porra! Meu Deus, para! Porra! Peraí, eu não tenho nada a ver com isso. Porra! Ai, meu Deus. Quase que eu parti pra cima dele pensando que era a Geralda, porra. Olha só, por que a gente não assiste no bar? Peraí que eu vou ver, então. Não vou resolver isso aqui, mas é isso, hein? Vai. Vê, vê, vê. Vê, vê, vê. Vê lá pra vocês, Fê. Oi, ô, Fra. Como é que tá teu sinal? Ele tá forte? Se depender do tamanho da antena, deve tá maravilhoso. É, então... Eu até deixarei vocês assistirem aqui, só que a TV deu pau, né? Ai, ele falou deu pau! Nossa! Eu quero essa TV. Já sei, não tem problema. A gente vai ter que invadir a casa. Eu me recuso a invadir minha própria casa, Bruno. Eu vou me invadir. 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 Marco, vem cá. Nossa! Fez toda a diferença essa vez. Não é? Deixa eu te dar um conselho? Ah. Mereza é coisa passageira. Grite, uma feiura vai te acompanhar pro resto da vida. Querido, se eu quiser ficar bonita, eu fico. Hã? Se eu quiser ficar amareada, eu fico. É só eu me marear um pouquinho aí. As pessoas vão até achar que eu usei bomba. As pessoas já acham que você usou bomba. Ah, é? Aham. E ainda acham que a bomba explodiu. Ah, Marco, deixa eu ser ridículo. Deixa eu marear, que é a melhor coisa que eu faça. Ai, vamos, vamos marear. Caramba. Ai, que catinga, que horror, que cheiro horrível. Ai, chegou aí, Marco. Hum, desculpa. Desculpa. Não, eu só te peço desculpa. Eu tô comendo muito ovo, pro negócio do emus por aí. Menina, tá podre. Olha, tenta salvar a tua alma, porque... No corpo, o capeta já levou. Chega, chega de papo. Eu quero ir perto de tu. Fazer série. Ai, cadê, 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 cadê. Eu acho que vou dar uma valeridade, vou malhar o bumbum, tá? Com a quantidade de ferro que tem aí, motivação, não vai te faltar pra malhar o bumbum. É verdade. Ô, Marco. Se liga aqui, ó. Ô, Marco, cuidado pra não estourar teu parque de diversão, hein. Chega aqui, tá muito fraquinho. Vem cá, vem cá. Ai, 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 ai. Ai, isso não dá. Deixa eu te falar, tá muito fraquinho, irmão. Ai, você acha? Precisa dar uma acelerada nisso aí, cara. Aqui, ó. Tô com um bagulhinho aqui bom, rapidinho, tu fica bem, irmão. Ai, Pablo, isso aí não é bomba, né? Que bomba? Até a Sonaira tá usando também, não é bomba, não. Ai, imagina se fosse bomba. Tá bom, eu preciso ficar musculoso de qualquer jeito pra essa festa. Quanto que custa? Coisa boba, bicharia, 300 reais só. 300? Meu Deus, só se eu pedir esse dinheiro, tirar esse dinheiro. Oi, amor. Parece que ele atende o meu chamado, assim, sabe? Tudo bom? Tudo bom. Ai, que bom que eu te encontrei, amor. Meu Deus, minha doce vida. Eu tava precisando tanto de uma ajudinha sua, Juju. 300 reais. É pra quê? É pra comprar fralda, pra chubaqueira, sabe? Nossa, vocês tão fazendo estoque, é? Ah, é porque ela caga muito, aquela criança, sabe? Ah, entendi. Tem, 200, tem. 300. Olha, muito obrigada. Toma, Pabllo. Comigo é mais seguro. Para de fazer virracinha. Obrigado, mas já... Ô, Ju, tudo bom? Oi, tudo bom. Júlio César tá feliz. Tudo bem, como é que você tá? Tudo bem. É, que bom que você chegou, que eu tava precisando de um dinheiro. Verdade. Porque eu tô passando por uma necessidade que... Eu tô precisando comprar um remédio. É pra chubaquira, graça? Não, é pra mim, minha irmã é desconcepcional. Eu não aguento mais ter filho, sabe? A chubaquira tá comendo que nem uma selvagem. Aí não tem mais comida, por favor. Se eu puder, é um dinheiro que seja. Tá sem, tá bom? Não, mas eu aceito. Obrigada. Aproveitar até pra gente ir lá dentro. É. Pra gente tomar um café. Eu só tô reaproveitando o pó. Porque aqui na comunidade, pó é uma coisa que é cara, né? É. Que ele deixa o refé só agitado. Opa, tô ligada, ligada. Corrido, eu tô fora. Eu tô fora. Tá bom? Vamos lá comigo, vamos? Vamos, graças. Vamos, vamos, vamos. Vamos, vamos. Vamos, vamos. Vamos, vamos. Vamos, vamos. É, obrigada. Que onda da tua mãe, Brity? É tua mãe também, tá, Maiko? Esse carne é teu também. Essa bem eu vou malhar de qualquer jeito. Só vou aqui, ó. Uma amenizadezinha aqui, ó. No peso. Ah, tá ótimo, né, Maiko? Uma das espertas, querida. E olha que esse não é lacre. É. É. E vrá. Toma. Caraca, Maiko. Tu é monstrão, hein? Não dá pra dizer que você foge desse jeito. Não, mas é que as aparências enganam, né? Nossa. Vem cá, rapidinho. Mas essa voz que tu tá fazendo não me engana nem a pau. Só ridícula. Tá? Sabe o que é? Calma aí. É que eu tô acostumado a pegar no pesado. Mas olhando assim parece tão magrelo. Eu sou mais a linha definido seco. Maikão, tu é monstro, cara. Ó. Eu sei. Você vai andar com a nossa galera agora. Fechou? Fechou. Pera aí. Então eu também vou andar com a galera de vocês, Kátia. Quer todo mundo ficar dizendo que eu pareço um monstro? Maiko, você está convidado pra nossa festa, tá bom? Gata, te vejo lá, faço uma selfie com tu, gata. É nóis. Essa garota é nojenta, cara. Ô, Maiko. Caraca, eu queria tanto participar dessa festa. Eu já tô até melhorando a coisa da mariação aí. Mas tem que melhorar, cara. Anjo. Esse é o grande problema. Tá, eu vou pensar nisso. Corre atrás. Mas o que tu vai fazer pra ficar sarado? Eu ainda não sei. Eu tô sem plano. Se eu soubesse, eu não tô aqui feito uma... Lagartixa. Tá me sacaneando, ridícula? Só tô encontrando uma parábola pra te definir melhor. Esperamos, tá... Ta, 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 ta. Tchau.